Esta coleção Resort é a minha pré-coleção, é a coleção que foi feita em primeiro lugar na estação e tem uma inspiração toda ela muito gráfica e muito aliada a um espírito muito cidadino. É uma coleção que pretende-se ter um grande leque de peças como opções para o dia-a-dia, desde lazer ou ocasiões um pouco mais cerimoniosas que nós poderemos ter durante a semana de trabalho. E é toda ela feita com uma base de cor e uma base gráfica muito acentuada. Há muitas cores, muitas combinações um pouco estranhas de tons de cor entre si, misturados verdes, misturados com laranja, com tons pele, com preto, com branco, com variantes de tonalidades dentro de cada uma destas cores. E pretende ser um desfile todo ele muito inérgico e muito ritmado. Acho que vejo com atenção, como sempre vivo, e tento sempre fazer algo que as valorize muito, tirar muito partido da silhueta feminina, daquilo que se pode acentuar da melhor forma com o design de uma coleção. Música 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 Música